Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre análise exploratória de dados com o gráfico de dispersão. Então, aqui a ideia é destacar a importância da gente visualizar os dados que a gente estiver trabalhando na ciência de dados. Além de você também fazer a parte de calcular estatísticas descritivas, acho que é fundamental visualizar os dados para você ter uma visão mais ampla sobre como está o comportamento dos dados, as principais características e outras análises que você pode fazer. E uma forma de visualizar os dados bem interessante é o gráfico de dispersão. Então, o gráfico de dispersão é oriundo de uma tabela de dados, geralmente ele vai ser oriundo de duas variáveis que vai ter o propósito de basicamente relacioná-las no plano cartesiano. Então, ele é nada mais nada menos do que a intersecção entre os valores de uma variável x com a variável y. Geralmente, a variável y no eixo y vai ser a variável dependente que você está querendo analisar, por exemplo, no modelo de regressão, e a variável x vai ser a variável independente, certo? E aí você plota isso no plano cartesiano, cada ponto ali do gráfico de dispersão, não precisa ser necessariamente um ponto, pode ser um asterisco, qualquer coisa, vai ser a intersecção entre os valores destas variáveis. E aí você consegue fazer vários tipos de análise através desse simples gráfico, que pode parecer simples, mas é bastante poderoso. Então, você pode analisar a relação entre essas variáveis, verificar se existe alguma correlação visual, pelo menos, entre as variáveis, você pode verificar se tem um padrão de linearidade ou não linearidade entre as variáveis, você consegue ver se tem valores extremos, então, aqui nessa ilustração didática, coloquei um valor extremo, aqui próximo da extremidade do eixo x, da escala do eixo x, você consegue ver se tem visualmente algum agrupamento de dados, pode ser que tenha mais de uma categoria dentro desses dados que você está relacionando, e também analisar tendências, dentre outras análises que você pode fazer apenas com um gráfico, apenas com um gráfico de dispersão, certo? Então, esse é o gráfico de dispersão, ele é bastante simples, mas, ao mesmo tempo, bastante poderoso para você visualizar os dados e ter uma compreensão mais ampla deles. Agora, eu vou mostrar, na prática, como você constrói esse gráfico utilizando linguagem de programação. Bom, agora vamos ver como utilizar o R como linguagem de programação para gerar um gráfico de dispersão. Vou abrir aqui o RStudio e já tenho aqui preparado dados de exemplo para demonstrar como gerar um gráfico de dispersão. A gente vai coletar esses dados, são dados reais, cruzar uma tabela com duas variáveis e gerar um gráfico de dispersão utilizando um pacote do R que se chama de gplot2, é bastante conhecido, a maioria das pessoas utilizam, e é bem prático de gerar o gráfico de dispersão. Então, está abrindo aqui o RStudio, vou abrir aqui agora um script, é bem simples, vou colar aqui o código que eu já preparei para coletar os dados, então, vou chamar esse código de dispersão, certo? Instalar os pacotes que eu preciso aqui nesse script, então, estou utilizando três pacotes, padata R, para coletar os dados, deployar para tratar e cruzar as informações, as tabelas de dados, e o gplot2, como eu comentei, para visualizar os dados, certo? Então, são três pacotes que eu preciso aqui para demonstrar aqui. Então, depois disso, eu coleto os dados, do lado IP é data, é uma base de dados pública, vou coletar duas variáveis ali, o IPCA, certo? A variação em 12 meses, variação anual, e a taxa de desemprego, também anual. São duas variáveis aí que vão servir de base para você, por exemplo, para analisar, construir uma análise de curva de Philips, né? Então, a curva de Philips na economia é nada mais, nada menos que um gráfico de dispersão, por isso que eu estou pegando aqui essas variáveis de exemplo. Então, vou coletar as variáveis, os dados, né? E cruzar as tabelas. Veio aqui duas tabelinhas, vou cruzar em uma única tabela, para deixar tudo bonitinho, os meus dados de exemplo. Então, estão aqui as duas variáveis, as séries temporais aí, de 2000, os valores, até 2021, e aí os valores. E agora, eu vou gerar um gráfico de dispersão. Então, como que eu faço isso utilizando o ggplot2? Então, um gráfico de dispersão. É muito simples. Você pega a sua tabela de dados, no meu caso, se chama esse objeto aí tabela, você passa esse objeto para a função ggplot do pacote gplot2, você determina quais são os eixos do teu gráfico com a função a esse. Então, no eixo x, eu quero a variável desemprego, se chama desemprego. No eixo y, eu quero a variável que se chama IPCA na minha tabelinha de dados, certo? E depois disso, você diz para o ggplot2 qual tipo de gráfico você quer. Eu quero um gráfico de dispersão. Então, para isso, vai existir a função geon, underline, point. Somente com esses três comandos, você já gera um gráfico de dispersão com o ggplot2. Obviamente, você pode ir mais a fundo, deixar mais personalizado, para não ficar tão básico como está aqui. Mas só para demonstrar que é muito simples você gerar um gráfico de dispersão e analisar a relação entre as variáveis. Então, no caso, a curva de Philips, na economia, ela prevê, vamos dizer assim, que tem uma relação negativa, inversa, entre essas variáveis. Então, seria uma curva mais ou menos assim como está passando aqui o meu mouse. Os dados brasileiros não demonstram exatamente isso. Então, é justamente para esses tipos de análise de relação entre variáveis que você vai utilizar um gráfico de dispersão para saber se o que você pensa da relação entre os dados de fato se verifica. Aqui, no caso, não se verifica, pelo menos visualmente. Você precisaria ir mais a fundo para averiguar essa relação entre as variáveis. Certo? Então, está assim demonstrado como gerar um gráfico de dispersão usando o R através do ggplot2. Bom, agora vamos demonstrar como gerar um gráfico de dispersão utilizando a linguagem de programação Python. Vou abrir aqui o ambiente de programação do Google Collab para simplificar para todo mundo. E eu já tenho aqui preparado dados de exemplo para gerar esse gráfico de dispersão. Já tenho aqui um código pronto para agilizar o tempo. A gente vai direto para a parte do gráfico. Então, vou chamar esse notebook aqui de dispersão. Eu vou colocar aqui o código que eu preparei e antes disso instalar as bibliotecas que eu preciso. Então, instalação de bibliotecas. Preciso instalar ali o IPA Datapy. Pip install IPA Datapy. Eu acho que eu preciso instalar também essa biblioteca chamada Plot9. Então, como que funciona aqui o script? Esses daqui são os dados de exemplo que eu vou utilizar. Vou precisar dessas duas bibliotecas para coletar os dados e visualizar eles. Então, o IPA Datapy é para coletar os dados. Vou pegar dados macroeconômicos, que vem lá do IPA Data, que é uma base de dados pública do Brasil. Então, aqui eu estou importando esses módulos, essas bibliotecas, e a Plot9 eu vou utilizar para visualizar os dados. No Python vai existir várias bibliotecas para visualização. Eu escolhi utilizar esta daqui. Depois disso, de importar as bibliotecas, eu coleto os dados, lá do IPA Datapy. Então, vou pegar ali a taxa de inflação, o IPCA do Brasil, anual, e a taxa de desemprego também do Brasil, anual, certo? E esses dados vão servir basicamente para exemplificar ali a curva de Philips que a gente tem na macroeconomia, que é uma curva muito famosa, que nada mais é do que um gráfico de dispersão. Então, acho que é um ótimo exemplo aí para demonstrar como gerar o gráfico. Então, aqui eu coleto os dados do IPA Data, e aqui embaixo eu faço o cruzamento das duas tabelas que são giradas aqui em cima. Então, está aqui, tabela, com as duas variáveis, duas séries temporais, desde 2000, dados anuais, até 2021, e os seus valores, PCA e desemprego. E agora, como que eu gero ali o gráfico de dispersão a partir dessas variáveis para analisar, por exemplo, a curva de Philips do Brasil. Então, gráfico de dispersão, e é bastante simples com essa biblioteca PlotNime. Então, tu usa ali uma dupla para fazer várias operações em várias linhas, chama o nome da biblioteca, primeira coisa, passa para a biblioteca qual que é a fonte dos dados, a tabela de dados. Aí você vai passar isso na função ggplot. Então, ggplot, aqui tu passa a fonte dos dados. depois, coloca um mais para adicionar novas camadas no gráfico, então, ele vai ser criado em camadas, e tu vai especificar qual que é os eixos desse gráfico. Então, tem a fonte dos dados, agora eu vou especificar quais são os eixos do gráfico. Então, isso a gente passa na função raiz. Então, lá no eixo x eu quero a taxa de desemprego, e no eixo y eu quero a taxa de inflação. Depois, mais para colocar uma nova camada no gráfico, e, por fim, eu digo qual tipo de gráfico eu quero gerar para essas variáveis. Então, eu quero um gráfico de dispersão. Então, aqui no plot 9 vai ter uma função correspondente que é a g1.point para gerar esse tipo de gráfico. E apenas com esses três comandos eu já consigo gerar um gráfico de dispersão. Então, executando aqui a célula, a gente tem aqui o resultado. A taxa de inflação no eixo y, taxa de desemprego no eixo x. Muito simples, muito rápido, muito prático. Certo? E assim você consegue analisar, no caso aqui seria a curva de FIPS brasileira. Ela prevê, por teoria, que seria uma relação inversa, negativa, como estou passando aqui o mouse. Mas, como os dados mostram, os dados reais mostram, não é bem assim. Essa curva de FIPS não é tão perceptível, pelo menos com esses dados aqui para o Brasil. Você teria que, um pouco mais a fundo, fazer outros tipos de análise para tentar encontrar essa relação negativa da curva de FIPS, que aqui no gráfico de dispersão a gente não consegue observar. Então, o gráfico de dispersão justamente tem essa utilidade de você analisar a relação entre as variáveis. É muito simples fazer isso com ele. Espero que tenha ficado demonstrado como você pode fazer esses tipos de análise com esse tipo de gráfico. E aí E aí Tchau.